Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 brasileiros, infelizmente faleceram também com a lista de falecidos aqui então vamos fazer um mamonas falando dos comediantes aqui e você meu amigo, que eu esqueci o abraço pra você, por exemplo Felipe Ponte por exemplo milhões de amigos meus desculpa aí, mas a gente enfim, eu pago uma água pra você, vamos lá é estranho é muito esquisito viver sem o Oscarito é muito esquisito isso aqui é um martelo martelo, martelo cadê o grande Otelo? Otelo, Otelo cadê a Nair Belo? não quero morxarope me tragam de volta o Mazarope e antes que você se engane um abraço pro Milani Mussum e Zacaria que me davam alegria e também Zezé Macedo eu rio, faço cosquinha abraço pro costinha abraço pro costinha Obrigado.